Olha, de fato, é difícil atribuir uma causa exata, principalmente no que se diz respeito à falha humana. Nós temos ali a questão do cabo estar fora da área de segurança, do perímetro de segurança do aeroporto, mas, ao mesmo tempo, a grande indagação é que o piloto não deveria estar naquele ponto, não necessariamente precisaria estar naquele ponto. Então, nós teríamos duas hipóteses para o acidente, que seria uma falha mecânica, como, por exemplo, um dos motores paral, que não é o caso, já que o avião era um bimotor, e quando ocorreu o acidente eles se enroscaram com um motor ainda ativo, e a outra seria a falha humana. Agora, a questão da falha humana é uma questão que tem que ser apurada no laudo, que eventualmente vai ser apresentado quando tivermos acesso a todos os detalhes, porque, ainda que não tivesse a sinalização, o piloto estar operando fora do tráfego aéreo da área de segurança do aeroporto poderia ocasionar o acidente, porque, obviamente, não estaria sinalizado o estar fora dessa área de segurança, e, automaticamente, o piloto não identificaria o cabo ocorrendo o acidente. Nesse tipo de situação, quando os pilotos têm que lidar com pessoas famosas, ou até com uma tripulação, que, digamos assim, na aviação privada nós temos muito disso, pessoas que, às vezes, pedem para ver o ambiente, a natureza, ali a gente tem uma região muito montanhosa, e, automaticamente, a gente não sabe ainda se teve um pedido da tripulação para ver alguma região, alguma área ali daquelas montanhas, e que, porventura, levaram o piloto a colidir com esse cabo. Bene, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui, deixa só para entender uma coisa, porque o que o senhor está colocando é que há uma série de elementos, de fatores que podem ter influenciado e levado à queda, que uma queda de avião nunca é uma coisa só, assim, tem vários fatores que levam. E, ao mesmo tempo, o laudo aponta que não houve nem falha humana, exatamente, nem falha mecânica da aeronave. Na prática, então, é o seguinte, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas, na falta de outra, na prática, o que houve é uma série de fatores que conspiraram a favor da queda do avião. Exatamente isso. São fatores que não poderiam ser previstos, ou teriam fatores que poderiam ter sido previstos. Por exemplo, aquele cabo ter sido removido, apesar de estar fora do perímetro. Aquilo poderia ter sido impedido, ou aquela fatalidade não poderia ter sido impedida? É isso que eu gostaria de saber na sua avaliação. Exatamente. Um acidente aeronáutico dificilmente vai acontecer por culpa de uma única pessoa. São uma série de fatores, a soma desses fatores ocasiona o acidente. Então, por que a gente não tem a falha mecânica? Porque, de fato, não tem nenhum indício de que ocorreu uma falha mecânica. Temos dois motores, e os motores estavam operando no momento que aconteceu o fato. Agora, não existe... A falha do piloto ocorre, nesse caso, não no sentido de operar a aeronave em si, mas no sentido das cautelas que deveria tomar. Então, se nós temos um perímetro do aeroporto que é considerado perímetro de segurança, e ele ultrapassou esse perímetro de segurança, automaticamente aquele perímetro ali não vai estar sinalizado. Ele poderia evitar não indo até o perímetro que está fora da segurança. Essa é a grande questão. Por que ele estava circulando ali aquele perímetro que está fora da área operacional de segurança do aeroporto? A partir do momento que ele estava ali, ok, foi uma fatalidade. Mas eu acredito, sim, na possibilidade da falha humana, neste sentido. Neste sentido. Não propriamente na condução da aeronave, mas na decisão do piloto que o levou a circular fora do perímetro de segurança. Porque se ele está fora do perímetro de segurança, automaticamente aquilo ali poderia não estar sinalizado. É claro que sinalizado é um excesso de cuidado, um excesso de cautela, e na aviação isso é primordial, mas não estando, acredito que também não deveria ter motivo para o piloto se encontrar naquele local. Agora parece que vão ser colocados sinalizadores no local, ali nos cabos e tudo mais. Isso, é claro, pode evitar novos acidentes. Exatamente. Por exemplo, não ter esse sinalizador não é algo que possa alguém ser culpado por isso? Quer dizer, deveria ser sinalizado? Por que só agora um acidente aconteceu para sinalizar? Isso não é uma falha? Não, porque está fora do perímetro de segurança, de navegabilidade do local. Então, ainda que o excesso de cautela possa evitar um acidente, seria ótimo que fosse possível sinalizar todos esses locais, o piloto tem consciência de que aquele local ali está fora do perímetro de segurança do aeroporto, e automaticamente ele fica sujeito também a questões desconhecidas. Provavelmente ele não sabia da existência daquele cabo ali, mas também não deveria estar operando a aeronave fora do perímetro de segurança do aeroporto. E é por isso que eu citei o fato que acontece na prática, muitas vezes o piloto pode estar com uma tripulação, como o caso, uma pessoa famosa, que faz um simples pedido, olha, pode circular aquela área ali, aquela área muito bonita e tal, gostaria de ver, e muitas vezes o piloto ali induzido por essa ideia pode cometer um erro ou pode estar sujeito a uma fatalidade como essa. Então, não teve a intenção do piloto de adentrar em um perímetro que não era seguro, mas também não existia aquela necessidade naquele momento do perímetro estar sinalizado, sendo que não era considerado o perímetro de segurança do aeroporto. Essa identificação, não houve nenhum registro na caixa preta da aeronave com relação a algum pedido, algum informe de que o avião daria uma volta a mais? Houve alguma coisa assim ou toda a comunicação estava dentro da normalidade? Até o momento, as informações que eu tenho é que a comunicação estava dentro da normalidade. Não recebi nenhuma informação de que possa concluir que teve sim uma intenção de alguém da depulação ou intenção do piloto de adentrar em uma área que não era devida. Tem informações de alguns moradores falarem sobre a proximidade de aviões com esses obstáculos. Na gestão do voo, não houve uma falha? Na gestão do voo, pode ter uma falha se o piloto tem condições de identificar que aquele não é o perímetro de segurança. Um piloto renomado com muito tempo de aviação, até pela prática em si, ele já tem o costume de saber que determinada área ele pode operar e determinada área ele não pode operar. Claro que ele pode não ter conhecimento de todos os detalhes técnicos, como no caso desse cabo em si, mas ele tem, ele é treinado para adotar as devidas cautelas. Então, acredito que não estando dentro da zona de segurança do aeroporto, poderia o piloto, sim, ter evitado o acidente. Tchau! A CIDADE NO BRASIL